Boa noite, galera vermelha e branca. Mais uma vez nos encontramos para ver o sol nascer. Esse milagre diário da natureza, chamado de Alvorada, é o que nos dá a certeza que a escuridão que tomou de assalto nossas vidas vai passar. Convido a todos para um evento de saudade e alegria. Vamos cantar nossas toadas, com a lua lá no céu, na certeza de que faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã já vai chegar. Boa live a todos e viva ao boi garantido! Fundo da mata, numa cidade apaixonante chamada Parintins, No meio da floresta amazônica, acontece uma grande festa de celebração. A Alvorada do boi vermelho e branco, a tradição do boi garantido. A nação perreché vai para as ruas, o povo da baixa vai colorir a cidade. É a festa do povão encarnado, que começou há décadas, conduzida pelos irmãos Zezinho e Paulinho Faria, e pelo grande artista Jair Mendes. Vamos acordar Parintins ao som dos tambores e das toadas do nosso boi garantido. A cidade despertou e abraçou o boi da alegria e da fé, cantando as mais lindas toadas desse garrote atrevido. Hoje, vamos viajar no tempo e levar às pessoas o sentimento eternizado da essência de ser garantido. Nesta noite, o boi garantido vai levar nossos corações ao êxtase, através de nossas alegrias, nossa música, nossa dança e de nossa saudade dos que partiram. Vamos! Vamos! Vamos, meu povo perreché! É o nosso boi lá na frente! É o boi de Lindolfo Monte Verde, o pescador versador, que criou o boi mais campeão da história do Festival Folclórico de Parintins. É o nosso amado garantido! É a alma, é a força da galera inigualável da Baixa do São José! Bem-vindos à live da Alvorada Vermelha 2021, de um jeito diferente!